O Cristiúma enfrentou o São Paulo em Ribeirão Preto e começou pressionando. Dejair perdeu no rebote. O Tigre seguiu forte com boa chance. O São Paulo respondeu com a bola na trave de Carlos Alberto. Os catarinenses fizeram mais e obrigaram Rogério Stene a se superar. O segundo tempo começou melhor para os paulistas com Carlos Alberto. Douglas levou bem, mas perdeu um dos melhores lances do jogo. Quando o São Paulo chegou estava impedido e duas vezes. No finalzinho, cobrança de Dejair e duas defesas espetaculares de Stene. Final São Paulo zero, Cristiúma também zero.